Vou mostrar para vocês aqui a Oji Piguel, modelo 2020, 7.2, essa aqui, ela está disponível em quatro cores, vem com o grupo Shimano Alive 18 velocidades, a novidade desse modelo aqui é que o quadro ele é todo boost, perdão, o quadro ele é todo o cabeamento interno, o quadro é boost também, 148 milímetros atrás, cockpit ITM, suspensão RockShot XC30, bem equipada com os pneus Kenda, ProSaber 2.35, o aro é o Alex Rins, também já preparado para tubulas, o bike está linda, linda, o preço sugerido dessa bike aí é R$ 4.599, bike perfeita aí, para a galera encarar uma trilha, a Oji, as modelos de 2020 estão todas muito lindas, que tornou. Obrigada.